Se um é pouco, dois é bom, três é demais Haha, MC Guimê, Pondizila, DJ Bala na batida Vai segurar Tapa, 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 trão Quando dá uma hora da manhã, é que o bonde se prepara pra vibe Botou a sua polo listrada, dá um nó no cardácio do tênis da Nike Joga o cabelo pra cima, ou põe o boneco e combina com a roupa A picadilha pode ser de boy, mas não vale esquecer que somos ida louca As mais top vem do nosso lado, ficam surpresas, ganhamos moral Se o paparazzi chegar nesse baile amanhã, seu pai vê só faltando jornal Cortando o kit de nave do ano, essa é a nossa condição Olha só como que o bonde tá TAPA TAPATRÃO TAPAPATAPATRÃO TAPATAPATRÃO Quando dá uma hora da manhã É que o bonde se prepara pra vibe Botou a sua polo listrada Dá um nó no cardácio, no tênis da Nike Joga o cabelo pra cima Ou põe o boneco e combina com a roupa A picadilha pode ser de boy Mas não vale esquecer em tombo se dá louca As mais top vêm do nosso lado Ficam surpresas, ganha a mão moral Se o paparazzi chegar nesse bar Amanhã seu pai vê só faltam no jornal Portando kit de nave do ano Essa é a nossa condição Olha só como que o bonde tá Tapa, 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 patrão Tapa, 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 patrão Tênis Nike, short, bermuda, dá-o Clicamisa, dá-o, clé, olha a situação Tapa, 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 patrão Tapa, 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 patrão Tênis Nike, short, bermuda, dá-o Clicamisa, dá-o, clé, olha a situação Tapa, 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 patrão Tá, tapa, tapa, patrão Caralho, moleque, vai segurar TAPA 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 TRÃO Quando ouvi o barulho do motor Era nós passando pela sua quebrada Me levantou e foi ver na janela Na hora que viu ficou impressionada De Hornet ou de R1 Eu só esconderia de moto eu paro Eu vou até minha garagem Buscar meu Velocirsonato ou Camaro TAPA 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 TAPATRÃO